O foco aqui é o cinema silencioso e como essa linguagem evoluiu ao longo desses primeiros 30 anos de história. Então o nosso segundo vídeo vai ser justamente sobre isso, sobre essa história do cinema nessas primeiras décadas e de como a linguagem foi sendo construída e pensada, às vezes pelo erro, o erro muitas vezes instigou algumas descobertas e algumas inovações no cinema, outras vezes pela própria experimentação. Nós sabemos que os considerados pais do cinema são os irmãos Lumière, lá no final do século XIX, porém existiram no mundo, espalhado em vários países, outros inventores e inovadores, pesquisadores, que desenvolveram projetos semelhantes ao do cinematógrafo. Porém, os irmãos Lumière acabaram recebendo esse título por uma série de características, entre elas terem eles organizado a primeira sessão pública e comercial de cinema, lá no final de 1895. Porém, os irmãos Lumière não tinham uma visão muito otimista do cinema. Eles achavam que essa nova mídia serviria muito para fins científicos, inclusive, ou de registro, não necessariamente com essas palavras. Logo, nós devemos prestar homenagem também a outros cineastas que, desde esse início de história do cinematógrafo, se ocuparam em trazer a ficção para a mídia. Um deles, um dos principais deles, é o Georges Mellier, abrindo, assim, possibilidade de outras narrativas menos documentais. A CIDADE NO BRASIL 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 enquanto mídia, enquanto público, ele vai sofrendo diversas alterações ao longo do tempo, até se estabelecer essa sala de cinema, por exemplo, onde um público vai para assistir uma sessão com uma duração limitada. Inicialmente, existiam os Nickelodeons, existiam projeções de cinema junto com outras atividades artísticas. O segundo objetivo desse projeto é justamente despertar o interesse e a curiosidade de você em acessar essas outras produções cinematográficas muitas vezes esquecidas. Vale lembrar que cada filme que a gente assiste é uma viagem, uma viagem cultural e uma oportunidade única de vivenciar tudo que sociologicamente aquelas pessoas estavam pensando e vivendo na época. Obviamente, aquilo que é mostrado no filme não reproduz a realidade, mas a gente pode pensar que o exercício de criação de uma pessoa dentro do seu período histórico também é uma forma de conhecê-la. Ou seja, os filmes realizados em 1915, eles refletem muito sobre a sociedade daquela época, não necessariamente no seu conteúdo, mas na forma como eles foram realizados e na forma como aquele conteúdo é apresentado. Muitos dos maiores cineastas e dos maiores filmes que ainda hoje são lembrados conseguiram subverter a linguagem, subverter as formas e a utilização da câmera. Música 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 Uma das discussões mais interessantes em relação à evolução da linguagem é como o público foi se adaptando e se acostumando a ler essas imagens. Era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da experiência, tenham gostado desse vídeo, que a partir de agora busquem novas referências e novos filmes silenciosos para aumentar o repertório de vocês e também que possam olhar esses filmes com outros olhos. O terceiro vídeo é uma proposta minha de documentário poético no qual eu me utilizarei dessas imagens em domínio público de filmes, documentários, ficções, experimentações, enfim, desses primeiros 30 anos de cinema. Eu espero que essa minha experimentação seja para vocês também uma oportunidade de analisar e sentir o potencial da linguagem cinematográfica na prática. Música